Quando o vioreiro toca Provoca saudades de um canto bom Todas as luzes acesas pelo campeão Quando esse corpo cansado da linda Repousa no chão Nesta canção Quando o alegre encherou-se Tão calmo e gostoso Na boca se abriga Quando saciada a fome O enquanto da vida Desdobra nesse horizonte Recado constante de Deus Outra lágrima O que me resta Noite atravessa É quando o vioreiro começa Começa a canção Tão violenta Mais que acalenta manhãs Em noites de frio Coração Mateus Com o sussurro das águas de pata De sonho das matas antigas Na serra da mantiqueira Na serra da mantiqueira Do rio paraíba Se enreda na estrada Do homem que vaga Nas cordas da viola E cantar E cantar E cantar E cantar O que me resta Noite atravessa É quando o violeta começa com essa canção Como violeta Então violenta Noite Mais que acalenta manhãs Em noites de frio Quando o violeiro toca Cada atração invade o coração Involve o coração Quando o violeiro toca Cada canção invade o coração, invade o coração, coração madeiro